Olá a todos! Hoje nós vamos corrigir os exercícios do passado perfeito. Vamos falar PRO! Foi fácil, que bom aluno! Ok galera, nós vamos corrigir os 142, até lá o homework, que é 145, ok? Então, ele começa aí no Language Work explicando o Past Perfect, que foi o vídeo que a gente mandou na aula passada para vocês, para vocês poderem fazer esses exercícios, tá? Notem que vocês não vão trabalhar tanto o Past Perfect quanto vocês trabalharam o Present Perfect. Por quê? Porque o Present Perfect foi aquela estrutura inovadora para vocês, certo? Muitos que fazem inglês fora já haviam visto. Os que não fazem, foi novidade. Porque é a questão da terceira, a primeira vez que estavam usando a terceira coluna, né? Com um auxiliar diferente, que não é o do e o does, né? É o have. Que dá a entender uma ação que acontece no presente, que ela acontece no passado, mas ela influencia o seu presente, né? E aí, no Past Perfect, a apostila dá uma pincelada, porque você já sabe a estrutura. Ao invés de você usar o auxiliar have, você vai usar o auxiliar had, ponto. E a terceira coluna você vai manter, tá? Então, é por isso que vocês tiveram aí quatro, cinco unidades, lembra? Todas elas online, a gente ainda estava na pandemia, né? A gente começou ela na pandemia e acabou ela na pandemia, porque vocês ficaram quase dois meses e meio vendo o Present Perfect, né? Que é o verbo auxiliar mais a terceira coluna, que é o Past Particle. E aí, justamente por causa desse Past Perfect, tá bom? Ele dá só uma pincelada na apostila, tá? Porque a estrutura é a mesma, tá? Então, ele vira pra vocês e ele fala assim, ó. Então, pra fazer o Past Perfect, a gente usa o quê? O had mais o verbo no Past Particle, ou seja, aquela terceira coluna, se ele for irregular, certo? Então, ou se ele for regular, então, regular e regular, tá bom? Pronto. Mas se o verbo é irregular, ele tá na lista, se ele tá na lista, ele tem a terceira coluna. Sim, querido aluno. Mas se ele for regular, lembra que o regular, ele não tá na lista? Lembra que a Tietchan quando explicou o Simple Past, eu fiz aquela pegadinha? Olha o verbo look! Pessoal, procura o verbo look pra mim. Aí vocês ficaram lá procurando. Pronto, não tá, não tá, não tá. Sim, porque ele termina com ED. Se ele é um verbo regular, ele não vai ter a forma do Past Particle. Ele não vai ter uma terceira coluna. Então, o que que eu faço? Eu mantenho ele como ED, tá? Então, vamos pra página do Language Used, tudo bem? Aqui tá 142, tá, na sequência. Vamos pra 143, que é o Language Used. Aí é assim, pessoal. Ele te dava uma situação e você tinha que justificar nessa situação com o Past Particle. Tudo bem? Past Perfect. Sorry. Com o Past Perfect. E aí você podia colocar várias coisas. Então, a Tietchan colocou um exemplo do que você poderia pôr, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó. Ele teve que ir de ônibus porque... E aí você tinha que colocar. His car had broken... Olha lá. O meu had é o have no passado, lembra? Do Present Perfect. Como eu tô trabalhando o Past Perfect, eu vou usar o had. O meu verbo broke, break, no caso, né? O verbo break, ele é irregular e ele tem uma terceira coluna. A terceira coluna dele é broken, tudo bem? Então, his car had broken down, tudo bem? Então, o carro dele quebrou, tá? Podia ser qualquer coisa. Aí ele fala... He couldn't pay for the meal because... Então, ele não pôde pagar pela refeição porque... He had left his wallet at home. Então, ele deixou... Tinha deixado sua carteira em casa. Tinha deixado. Tudo bem? Olha o meu verbo aqui, irregular. Leave left, tá bom? Vamos lá. His parents brought him a new bike because... Então, os pais dele compraram uma nova bicicleta pra ele porque... Aí tá lá. He had passed his exam. Então, ele tinha passado... Ó, dois passados aqui. E tinha passado no seu exame, na sua prova, tá? He was hungry because... Então, ele tava com fome porque... He hadn't had any breakfast. Pro... Que estranho que fica, né? Quando você usa o had como auxiliar e o verbo had do verbo ter. É, mas não tem outro jeito. É a mesma coisa que você fala. He didn't do his homework. Certo? É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. He knew a lot about the French Revolution because... Ele sabia bastante sobre a Revolução Francesa porque... He had studied his history at university. Pessoal, ó o meu verbo regular aqui, ó. Ele não tem terceira coluna, então eu vou manter ele e perder. Tá bom? Então, he had studied history at university. He couldn't get into the restaurant because... Ele não pôde entrar no restaurante porque... He hadn't reserved a table. Então, ele não havia ou não tinha reservado a mesa. Olha o meu verbo com ED aqui, ó. Reserved é verbo regular, eu só mantenho o ED. O meu verbo aqui, meu auxiliar, né? O meu verbo auxiliar vai pra negativo porque ele não tinha reservado. E aí, o meu study... O meu... O meu... O meu reserve fica no regular, tá? He had to stay in school... In after school because... He hadn't done his homework. Ele não tinha feito sua tarefa. He couldn't get in touch with them because... Então, ele não pôde entrar em contato com eles porque... He had lost their address. Tudo bem? Lost... Verbo irregular. Você vai usar ele na terceira coluna. Ok? Dois... Então, vocês tinham que usar aí... Quase morri... A estrutura do past perfect, né? Então... Last night I hadn't finished. Tudo bem? Finished, verbo regular, mantém o ED. Só joga o not, o verbo auxiliar, pra negativa, né? Por isso que ele colocou not aí. Pessoal, repara... Embora que isso é uma coisa aqui meio óbvia, né? Mas pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade. Toda vez que você tiver que fazer uma negativa, ele vai te dar indícios que você tem que fazer a negativa. Então, vai aparecer o not, entre parênteses aí, pra você saber que o have vai pro... Que o verbo had vai pra negativa e vai ficar hadn't, tá? My cousin had worked. Tudo bem? Na C, had negotiated. Na D, had never forgotten. Ó, lembra que no present perfect, a gente usa os adverbios. Adverbios, ó. A gente usa... A gente usa... É, os adverbios. A gente usa todas as palavrinhas ali de frequência, né? Os adverbios de frequência, lembra? Already, just, never. Lembra disso? Pois então. Aqui é a mesma coisa, tá? Você também utiliza as palavrinhas de adverbios de frequência, você também utiliza no past perfect, tá bom? Então tá aqui ó, had never forgotten. Tá? O never dá indício de nunca mesmo, tá? Nunca ter esquecido. Tinha esquecido, eu não faço. E... Had just begun. Lembra que o just, ele dá a ideia de acabou de acontecer. Só que no caso no passado, né? Tinha acabado de acontecer, tá? Tinha acabado de começar. Had finished. Na F. Had known. Pessoal, a pergunta... Você vai jogar o had lá pra frente, certo? Então, quando você tem uma pergunta, o meu auxiliar, o meu verbo auxiliar, que no caso do past perfect é o had, ele vai lá pra frente, vem o pronome depois, you, we, they, e depois vem o verbo no past participle, certo? Que é a terceira coluna, ou se ele for regular, pd. Então, ele fica exatamente assim. Had you known. Você tinha sabido, tá? Nada had already been. Tá bom? Pessoal, na três, você tinha que dizer se era simple past ou past perfect, tudo bem? Então, when I came, ó, when I came back from Spain in 2005, pro, como eu sei que é simple past ou past perfect? Pessoal, presta atenção. O simple past é uma ação que começou, terminou e já era. Não tem nada que tenha uma reflexão ou que ela indique que é uma ação em cima da outra, tá bom? Então, I came back from Spain in 2005, tá? Depois dos meus 20 anos. Britain had changed a lot. Tinha mudado muito. People wore different clothes. Então, elas vestiam roupas diferentes. Watched different TV programs. Assistiam programas de TV diferentes. And had different attitudes. Tinham atitudes diferentes. And the traffic. I had never seen so many cars in London. Então, eu nunca havia visto, tudo bem? Eu nunca tinha visto tantos carros, né, em Londres. And almost everyone had given up, tinham desistido, né, smoking. One of the first things I noticed, que eu percebi, was that I could breathe in buses and cinemas. Então, que eu podia respirar nos cinemas e ônibus. But I was sorry to see that most of the old red phone boxes. Então, eu estava triste por saber que a maior parte das caixas vermelhas de telefone, né, had gone. Tinham, haviam, né, tinham saído, tinham ido embora. Tudo bem? Write. Exercise number one. Pessoal, vocabulário puro. Você tinha que saber qual era a frase do contexto. Por que que eles fazem esse tipo de exercício, gente? Para saber se você está entendendo o que a frase está falando. Então, tipo, lembra que a gente sempre brinca com vocês? Tipo, eu faço uma pergunta, aí eu falo assim, ah, e aí, pessoal, como é o final de semana? Ai, pro, é, não sei, página 35, tô com uma dúvida na página 35, eu falo, cara, acabei de perguntar um negócio e me der a resposta de outro, que é o, né, oi, você come brócolis? Sim, eu sou um pinguim. Né? Então, para que isso não aconteça, esse problema de contexto não aconteça, ele te dá uma frase, ele pede para que você relacione aquele vocabulário para colocar dentro daquela frase. Então, na A, você vai pôr body language, na B, ethnographer, na C, alike e na D, behavior, tá? Dois, vocês tinham que continuar com o simple past ou você tinha que colocar o past perfect, tá bom? Então, after my son had learned how to drive, he wanted to buy a car. Kevin had called his girlfriend before he went to school. When we arrived, the movie had already started. Ó, essa aqui é um dos usos mais comuns do past perfect. Lembra que a Tietchan comentou, é uma ação em cima da outra. As duas acontecem no passado, mas uma sempre acontece antes do que a outra. Então, no caso, olha só. When we arrived, had already started. Então, o filme já tinha começado quando nós chegamos. Os dois aconteceram no passado, mas o filme começou primeiro e eles chegaram depois, tá? Mas os dois são do passado. Na D, pessoal. Então, em menos de cinco anos, Peter had already spent all the money he had won in the lottery. My son said he had turned off the TV before he went to bed. After Louise had done her homework, she invited her friends to play. When I was your age, I had never seen snow. Before my mom arrived, my friends had eaten the whole cake I had bought for her birthday. Ok? E na três, pessoal, vocês vão selecionar aí body language is also important for communication. É a quarta opção, último parênteses aí. Ok? Guys, don't forget about this, ok? Não se esqueçam sobre isso. Vocês sabem que vocês podem me acionar em qualquer circunstância, em momento da vidinha de vocês. Então, a live, ela serve sim pra tirar as dúvidas, tá? Mas acontece que vocês ficam acanhados, ainda mais a nossa, que é a primeira de terça-feira, vocês estão ainda bem solentes e tal. Então, assim... Vocês podem me perguntar sobre o Pass Perfect em qualquer veículo de comunicação, ok? Vocês podem me mandar e-mail, vocês podem me mandar no Hangout, vocês podem acionar, perguntar pra mim no Instagram. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, contanto que vocês não morram com essa dúvida. Ok? Não quero que vocês levem essa dúvida pro próximo ano, porque isso vai ser utilizado muito no primeiro ano. Embora que nós revisemos o Pass Perfect, eu quero que vocês tenham consciência do porquê que você usa ele e a consciência da estrutura. Agora, creio eu que por nós termos tido, por exemplo... Temos tido... Acabei de usar o Pass Perfect. Had already had. Had already had. Então, por nós já termos tido o Present Perfect, que é a questão do trabalho, de lembrar da terceira coluna e praticar e etc. Assim como no Simple Past, a gente também trabalhou tanto os verbos irregulares pra memorizar os verbos, pra ficar uma coisa mais automática, eles fizeram a mesma coisa no Present Perfect. Por vocês já terem treinado bastante a terceira coluna no Present Perfect, eu acho que aqui é só você entender que o Had, ele é utilizado como verbo auxiliar no passado pra dar a intenção de algo com o tecido em cima de outra ação. Tudo bem? Você sabe onde me encontrar. Espero que o meu vídeo não tenha ficado muito longo. Beijo, amo vocês e tchau tchau. Tchau, tchau.